Hoje é aniversário da Giovanna, e o sonho dela sempre foi ter uma festa surpresa. Então, depois de 23 anos, eu realizei esse sonho. Pois é, galera, e os preparativos da festa já começaram. A Giovanna, ela nunca teve uma festa surpresa, né? Ela já teve algumas festas quando ela era pequena e tudo mais, mas ela dizia pra mim que ela sempre teve o sonho de ter uma festa, chegar, ser surpresa e tudo mais, e ela nem desconfia de nada, mano. E ontem, eu tava num lugar lá com o Murito, que a gente tava comprando algumas coisas da festa. Olha só como foi. Rapaziada, chegamos aqui no Mercadão de Madureira, que é o melhor lugar pra gente comprar essas coisinhas de festa, mano. E aí a gente já tá vendo aqui, ó, já tem copo, mano, que a gente vai levar, copo rosa, porque vocês já estão ligados que o tema é Barbie, né? Eu quero surpreender a Giovanna. Já tem prato, ó, bota mais, bota mais, bota mais, pega mais, tem prato. Ó, tem esse prato, ó, tem esse redondo ou esse quadrado. Aí a gente bota o quadrado pro bolo, e o redondo é pra quando o pessoal quer fazer aquele pratinho, sabe? Sempre rola o pratinho assim do salgado, aí bota. Vamos levar também. Tá. Bora ver lá dentro se tem mais coisa também de copar da Barbie. Olha só o que eu acabei de achar, mano, tem guardanapozinho rosa também, ó. Eu vou levar com certeza, porque a festa vai ficar linda, toda rosa. Eu acho que a Giovanna vai se impressionar, mano. Eu tô me... Ai, Deus, olha o que eu achei. Bola, rosa, obviamente. E talheres. Mano, perpulho é de um tom e de outro. Vai ficar muito perfeito. Perfeito, a gente tá trabalhando com dois tons aqui. Vai ser uma festa incrível da Barbie. Eu acho que a Giovanna vai até chorar quando ela vê, mano. Isso, cara. Muito lindo. A gente tá indo muito bem, cara. Vambora, vamos continuar a nossa saga por aí. Pois é, galera. Vocês viram aí que a gente tava comprando as coisas em Madureira, e foi muito legal, porque, assim, lá tem muita coisa maneira, mano. Então dá vontade de sair comprando tudo. Foi muito legal. Mas não pensem em vocês que está sendo tão fácil assim, porque hoje teve a arrumação do salão. Tô trazendo vocês aqui no salão, onde vai ser a festa da Giovanna. Olha só. É um salão gigante, mano. É muito grande mesmo. Olha só, se vocês olharem, tem mais coisa pra lá também. Só que tem um problema. Ele tá completamente sujo, né? Então eu chamei minha mãe, que já tá ali, ó, dando gás total, pra gente limpar tudo isso aqui, porque a Giovanna, ela nem desconfia de nada. Ela tá na casa da mãe dela. Aí a gente começou, ó, dar o grau aqui. O Murito não pôde vir ajudar, porque infelizmente ele viajou. E eu acho que ele nem vai conseguir vir na festa da Giovanna. Mas tudo bem. Eu e minha mãe, a gente já tá aqui, já dando gás total. Já tá mais ou menos limpo. Olha só, a sujeira ali, ó. Essa aqui é a sujeira que a gente arrancou. E aqui é a parte que já tá começando a ficar ali. Então a gente vai puxar tudo, mano. Vai dar o grau total pra ficar perfeito pra colocar as decorações da festa da Giovanna. Então, vamos lá. E vocês perceberam, né, que eu dei um tapa no visual, né, que eu fui no barbeiro depois de terminar a arrumação do salão. Mas eu já tenho que voltar pra lá, porque as decorações estão chegando, né? Eu acho que vão chegar daqui a uns 20 minutos, então eu já vou correndo pra lá, porque tem que organizar tudo. Vou chamar minha mãe de novo, mano, e a gente vai organizar as paradas, porque a Giovanna, daqui a pouco, o quê? Daqui a umas 2 horas, ela já tá chegando aqui. E ela não pode estragar a própria surpresa, né? Então, bora! Chegamos aqui no salão, rapaziada, e olha só quem já tá na cozinha aqui fazendo uma sopinha de ervilha, mano. Hum, pô, mãe, acho que eu vou querer comer já, hein? Vou esperar os convidados, o que é isso? Pô, que isso, a sopinha, ó. Mostra ali, mostra ali a sopinha. É muito gostoso. Pô, essa sopinha tá top, hein? Minha mãe já tá aqui, já fazendo a sopa. Meu pai veio ajudar também, ó. Tá ali arrumando cadeira, olha só. Opa! A arrumação tá fluindo, rapaziada. Então a gente tá aqui esperando chegar as decorações da festa, que é o mais importante. Mas a gente já tá dando aquela adiantada, né? Pra quando chegar as paradas, a gente já conseguir já ir arrumando e ficar tudo perfeito. E espero que a Giovana não chegue antes disso, né? Porque já tem um bom tempo que ela não dá notícia. E geralmente quando é assim, é porque ela já tá vindo, né? Que ela fica sem sinal. Então, ó, vamos correr, mano. Porque eu tô com muito medo dela estragar a própria surpresa. Rapaziada, olha só como a festa já tá ficando. Um pequeno spoiler pra vocês. Já tá montando, mano. As mesas já estão tudo rosas, ó. A gente fez aqui mesclado, botou um rosa claro com um rosa escuro pra dar um lance legal. Tá ficando maneiro. Já tá enchendo bola ali atrás, ó. E vai ficar muito top, mano. Então vamos arrumar. Vamos ajudar aqui a terminar a arrumação. E eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar essa festa da barra. Galera, a festa da Barbie finalmente está própria. Eu já tô aqui a caráter, né? Tô de rosa. E eu preciso esperar os convidados chegarem. Só que tem um problema, galera. Porque eu também tenho que esperar a Giovanna chegar. Então eu não sei se eu deixo minha mãe aqui recebendo a galera. Se eu fico aqui e depois eu busco a Giovanna. Eu não sei. Eu tô meio confuso. Mas eu acho que vai dar tudo certo, mano. Eu vou ligar pra ela agora pra saber onde ela tá. Porque ela não pode descobrir isso aqui. Eu acho que ela vai gostar muito dessa festa. Tem muita coisa legal. Galera, eu vim aqui pra fora receber os convidados. E a Giovanna me ligou. Alô? Amor? Oi? Olha só, tá percebido que eu vou atrasar um pouco. Vai atrasar? É, porque olha só, eu tô procurando uma copa de frio no cinema. Faz frio e eu não tenho uma copinha de frio pra usar. É. Eu vou ficar um filme todo com frio, cara. Não, vem com qualquer uma. Vem com uma... Pode vir uma normal que é ir lá no coisa ou comprar uma cobertinha pra você. Só comprar um copinho de frio e entra no cinema. É, compro. Só vem logo. Vem. Tá, eu vou pedir o Uber agora. Tá, demora não, tá? Tá, tchau. Tchau, beijo. Bom, ela tá vindo, galera. E eu esqueci de falar pra vocês, né? Ela tá na casa dela. Porque a gente tem esse negócio, né? De eu ficar na minha casa um tempo e ela ficar na casa dela um tempo. Porque a gente mora longe. E ela tá nesse período na casa dela. Que foi perfeito pra eu conseguir arrumar toda a festa. Ó, já tão colocando música, ó. Minha mãe já tá agitando ali, ó. Já tem alguns convidados. E agora eu vou esperar a Giovanna chegar pra gente fazer a grande surpresa. Vamos ver a reação dela. Galera, os convidados já chegaram. Vocês podem perceber pelo falatório. E a Giovanna, ela acabou de me mandar a mensagem que ela também tá chegando. Então, mano, eu vou organizar o pessoal, né? Todo mundo aqui no bolinho pra todo mundo ficar quieto. E ela chegar pra ver como é que vai ser a reação dela, né? Porque vai ser a surpresa. E eu acho que ela não desconfia de nada. Pelo menos eu espero, né? Vamos ver. Porque ela já vai achar estranho que eu vou vendar ela. Vou botar a mão na cara dela e falar. Ué, o que que tá acontecendo? Vamos lá pegar a reação dela, mano. Eu tô muito ansioso. Bora. Vem, meu amor. Vem, ó. A Giovanna chegou aqui. Já chegou na loucura. Se você não quiser... Eu tô falando no sério. Se você não fizer essa vergonha... Calma aí. Vem aqui assim. Dentro do cinema, eu tô falando no sério com você. Calma aí, que cinema, cara? A gente tá na garagem ainda. Cinema, hein? Como assim na garagem? Ela é meio doidinha. Calma. Como assim na garagem? Calma aí. Tá, tem um negócio aqui no meu pé. Tem um negócio aqui no meu pé. Calma. Vem vindo aqui. Eita, vem. Vem aqui. Vem devagar. Vamos indo, vamos indo. Não, mano. Não é um carro, não. Não é um carro. É melhor que um carro. É melhor que um carro? É melhor que um carro. É uma casa? É. Você comprou um apartamento. É quase uma casa. A casa é bom... Comprou um apartamento. O seu compramento quase que eu reporto aqui. Vem. Cadeira? Isso. Não. Calma. Pode abrir. Se eu for passar vergonha, eu vou ficar com muita raiva de você. Tô falando sério. Calma. Tá preparada? Não sei. É seu aniversário. Eu não tô apresentando a Nilsa. O que você fez, você me chamou todo mundo. Essa aqui vai. Mentira. É meu velho. Ele falou que eu tô em São Paulo. Ele me deu pra mim. Pra mais eu perderia a festa da Giovanna, gente. Tem como. Ai, eu tô muito feliz. Eu tô de chorar. Eu tô com vergonha. Um abraço aqui. Éêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu amor, é claro que não poderia faltar meu depoimento aqui, muito obrigado por você existir, eu te amo muito, de paixão, feliz aniversário, você é a pessoa mais especial na minha vida, espero que você tenha gostado desse aniversário que foi tão difícil pra gente fazer, mas foi tudo pensado em você, você é muito especial, me faltam palavras pra te descrever e eu te amo muito, amor, feliz aniversário. Eu tô muito feliz com essa festa, foi minha primeira festa surpresa, o Matheus sabia que esse era meu sonho desde sempre e eu tô muito feliz de ter recebido esse presentão, é muito bom ter todo mundo aqui comigo, todo mundo que tá aqui é muito importante, só as pessoas mais especiais da minha vida e eu tô muito feliz e já comenta aí, feliz aniversário dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.